E aí, Niko, tudo bem? Corrida foi boa. Saiu rápido. Foi uma corrida nervosa. Eu acho que a galera não tem corrido há muito tempo, então tava todo mundo meio nervoso. Foi bastante rápido. Eu acho que a gente fez 45 de média pelos 200 km, né? Tentamos ali a falta de 50 km pra chegada, mas dava pra ver que ia ser pro sprint. Então, comecei a guardar as energias ali pra tentar ajudar a equipe o máximo possível. No final, a equipe não conseguiu o resultado que a gente queria, mas deu pra ver que, né, tamo com forma, tamo ali pra disputar com a galera grande. Então, ah, foco, né, cabeça pra frente e focar nas próximas corridas. Que vão vir um pouco melhor pro nosso perfil, né? É isso. Um abração e tudo de bom.